E aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal vamos começar uma nova série aqui do Call of Duty Modern of Fire 2 remasterizado esse jogo é um jogo já um pouco antigo mas ele foi remasterizado e é a primeira vez que vou trazer ele aqui no canal quem curte o da segunda guerra mundial o WW2 entre aqui embaixo aqui na descrição vou deixar o link do da playlist da série completa que eu fiz do Call of Duty da segunda guerra mundial ficou muito bom e agora vou começar a nova série do Call of Duty batalha moderna vai ficar muito boa essa série você não pode perder então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo valeu vamos lá pra primeira fase solta vinheta Vamos começar a primeira missão aqui, tem um cara no chão aqui, o cara tá cheio Jogador de equipe, que é a primeira O gato desse jogo, tá bem bonito O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? O cara lá embaixo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Fiquei bem! O que é isso? É isso mesmo, cara! Caralho, são muitos! Estão destruídas, vamos, vamos, vamos! Vamos, saudáveis! Vamos, vamos, vamos! É completamente diferente esse jogo do outro Call of Duty, né? Que o outro é da Segunda Guerra Mundial. E esse aqui já é uma batalha mais moderna, né? Caralho, essas armas que... Caralho, essas armas que... E que bilingue é, senhor? É aquele alto 1 ao 1 o'clock. E que bilingue? O 1 ao 1 o'clock, o alto... Ei, Dave, qual é? É o que é na esquerda ou na direita? O que é na esquerda? Ei, não é esse o perigo próximo para a força? Vamos, desde quando o Shepard gosta de nós, pessoal? Apenas... Eita, porra! 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 Olha lá, rapazes! Cadê vocês? Não é que é amigo, né? Que porra! Caralho, dá para enxergar nada! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra, nébua aqui! Já vem de cima aí, vai morrer! Uuuuh... Acesar fogo! As carinhas da cidade Estou achando que vai rolar uma emboscada aqui É só a primeira vez que estou vendo esse jogo O que é meu? Não dá para ser o nome Conseguimos ver onde A linha Caralho Caralho Fudeu Caralho 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 Cancel Caralho 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 O que você está gritando aí? A segunda arma eu vou trocar por... O que é isso? O que é isso? Acabou? Vamos, vamos, vamos! Vou abrir uma granada aqui em cima. Tchau! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Fim para ganhar, vamos! Não vou deixar o outro lado. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. E aí Vamos lá Vamos lá 10-21 ação 10-21 ação 10-21 ação CLEAR! O school está segura e hospital de desgareiro do nível Estamos só desempos Acompanheu 10-21 ação Procedem com caution Para o ponto de Rally EPWs ainda estão no nível Em final Roger, overlade Obrigado por ter tido Out Iam Watch for enemigo Vamos, vamos, vamos E tem claro que essas casas aqui em cima Vamos, 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 vamos Eita porra, granada Estar caralho Porra Tem uma messa Não, não vou acessar AK-47 O AK-47 O AK-47 O que é que você quer os caras aqui? Agora você vai segurar as meninas aí como você Tá bom, vamos É isso aí pessoal, concluímos o primeiro episódio Tá bom, vamos É isso aí pessoal, concluímos o primeiro episódio É isso aí pessoal, concluímos o primeiro episódio Dessa série Se você quer ver os outros episódios Não esquece de se inscrever no canal Se inscreva no canal para você não perder os próximos episódios Vai ficar muito bom E curte o vídeo aí Comente o que você mais gostou E o que você mais quer ver aqui no canal Beleza? Fui, até a próxima, tchau!